Ainda que eu soubesse tudo sobre o que há nesta vida Jamais que se faria o poder da fé Coloca-se Lâmpada negra E o Cartagio Sempre a deixar do grão Recebem com a honra Projeto sem bolsa Andou Negros chatos Mas eu não sabia que o mundo é assim Falsos amigos estão a me perseguir Pai, eu não sabia que o mundo está no fim O mundo está no fim Afinal a vida do homem É vapor que passa Afinal a vida do homem É vapor que passa Afinal a vida do homem É vapor que passa Afinal a vida do homem É vapor que passa Mamona Music O seu blogger de sempre Pai, eu te juro que eu não sabia que a vida do homem é como um vapor Só depois de você partir Agora eu constro a sentir a sua dor Colqueci o Lâmpada Negra E após de ficarem sozinho Como é que tá saber a tua carreira Amor é só polícia Muita confiança Meu irmão trabalha Quem deixa de ser amigo É porque aquele amigo nunca foi Ele ajuda e força os amigos A gente dizem Mas dizem que não constroem Amigo de vidro parta Amigo de ferro também ferruja Nosso problema é na sala No quarto é pra ir Lavar roupa suja Mas errou eu cinquenta estrelas Que nem quem que não sou quase a norte Nossa amizade é de verdade Porque não construímos com guidade Mas eu não sabia que o mundo é assim Falsos amigos gostam a me perseguir Mas eu não sabia que o mundo está no fim O mundo está no fim A fim da vida do homem É vapor que passa A fim da vida do homem É vapor que passa A fim da vida do homem É vapor que passa A fim da vida do homem É vapor que passa Quem te fatiga, quem te conhece Esse mundo está no fim Eu sozinha vos levava Imaginem que o meu rei Pelo Kardashian no contra-ataque Sinto o ataque Das mal-aica Hoje ninguém me pega Vocês vão levar chicote Não gostam de respeitar Hoje nossa amizade vai acabar Falsidade comigo não Eu tenho um bora a fé de abranhão E os que tentaram comigo Quando me vejam Olham no chão Querias me ter na mão Eu já sabia que dei jajão Casal e pouco e bel Não somos das confianças não Eu quero deixo Sempre a deixar dúvida Mas eu não sabia que o mundo é assim Falsos amigos estão a me perseguir Mas eu não sabia que o mundo está no fim Papá O mundo está no fim A fim da vida do homem É vapor que passa A fim da vida do homem É vapor que passa Todo amigo que tem duas cara Acredita nunca será meu Realidade faz mal mundo Onde na qual eu sou Romeu O mesmo que aperta as suas mãos Eu mesmo que quer te derrubar Seja forte, confia em Deus Em quem feito, para de soprar Ação praticada no sujeito Levou muitos à reflexão Onde o lesado nessa ação Deixou-se levar na ficção Já me dei uma outra chance Espero que dê assim também Peço de carecidamente Porque a verdade é que me convém A misé da reciprocidade Já fui da da cidade de Wally Última placa da Kiana Não te esquecemos Nós temos o Ian Fábio Da família Capenda Simultador abençoado Projeto sem bus A fim da vida do homem É vapor que passa A fim da vida do homem É vapor que passa E o som de canfuso Mamona Music É vapor que passa É vapor que passa Massacre, rei da desabertura Arim, plácido Rafael, uma puta E o gênio genil DJ Babaji, Maria Capas Apoio de JP Meu burro do Obama jabrê é Mãe 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 E aí